E aí galera, beleza? Aqui é o Luguin, bem-vindos a mais um vídeo de CSGO. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma das skins mais raras pro meu inventário e não foi muito fácil de conseguir essa skin. O objetivo principal de eu ter pego ela foi pra trazer conteúdo aqui no canal pra vocês, então ó, já deixa um like nesse vídeo se você gosta desses vídeos de skins. Nesses vídeos que eu tenho trazido pro canal falando a respeito do mercado de skins do CSGO, não apenas mostro pra vocês aí as skins que tenho adquirido no inventário, como também dou dicas pra você que quer lucrar aí com o seu inventário de skins no CSGO. E a galera tem me pedido também skins aí low tier no canal, skins que não são tão caras. Então eu prometo pra vocês que o próximo vídeo a gente vai começar a falar a respeito de skins que podem valorizar e que não são tão caras. Desse jeito você que tá assistindo do outro lado daí pode começar a ganhar grana, simplesmente ouvindo as dicas que eu vou passar nos vídeos aqui do canal. Aí galera, o link tá na descrição, dá até 15% de bônus na hora de depositar, então usa ele aí pra depositar no Skin Club e é nóis, acabou. E galera, esse vídeo aqui é basicamente o vídeo que eu tava esperando o dia certo e o momento certo pra gravar pra vocês, porque é um vídeo muito especial pra mim, é uma das skins mais importantes que eu consegui pro meu inventário e ela tem extrema importância galera, porque é uma das skins com o menor float do mundo. Como vocês sabem, desde que lançou aí a operação ter fragmentada, eu meio que acordei, voltei a colecionar skins de CSGO, voltei a combater aí pra ter o melhor inventário do Brasil, não apenas em questão de valor, mas sim na questão da beleza e valorização dos itens. Porque eu coloquei na minha cabeça o seguinte, hoje eu tenho um inventário que vale um valor, mas o segredo pra mim não é o tanto que esse inventário vale hoje, e sim quanto ele vai valer daqui um ano. Porque existem outros colecionadores no Brasil e no mundo que tem inventários de valores parecidos com o meu. Mas será que esses caras estão olhando pra quanto o inventário deles vai valer daqui um ano? Porque em teoria, se eu escolhi skins melhores pra valorização, daqui um ano o meu inventário pode valer muito mais do que o inventário de um cara que custa exatamente o mesmo preço que o meu hoje. Se as skins que esse cara colocar no inventário dele daqui um ano estiverem custando o mesmo preço, teu inventário dele vai ficar basicamente numa linha reta. Mas se o meu inventário tem skins que vão valorizar bastante no futuro, meu inventário vai subir e daqui um ano vai valer muito mais. Então posso não ter o maior inventário do Brasil hoje. Eu sei que é o inventário mais bonito no momento, porque vai ser difícil de combater com essa skin que eu vou mostrar pra vocês hoje. E a última coisa que falta é a gente escolher as skins certas pra que daqui um ano esse inventário seja o mais valioso do Brasil sem eu ter que fazer nada. Então vocês entenderam já o meu segredo, não é mesmo? Eu tô pegando skins que são valiosas, não apenas porque elas foram lançadas recentemente, mas porque iguais a elas existem pouquíssimas. E basicamente o que dita se uma skin é rara ou não é o float dela. Então se eu consigo uma skin que tem um float baixo e poucas pessoas tenham dropado também skins com float parecido, essa minha skin se torna muito rara. Então, por exemplo, se você consegue uma AK com float 0.01, é um float bom. Vão pagar mais por essa skin. Agora, se você consegue uma Dragon Lore, por exemplo, com float 0.01, cara, o overpay que essa Dragon Lore vai ter é absurdo. Dragon Lore 0.01 vale muito mais do que uma Dragon Lore 0.05, 0.06. E pras skins da nova operação, essa regra se aplica em proporções ainda maiores, porque existem pouquíssimas, mas pouquíssimas skins raras com float baixo, como 0.01 ou então 0.00. Pra vocês terem noção, no mundo inteiro existem apenas 30 Alp Gangners com o float 0.00 ou menor. A Alp The Prince, galera, ainda menos. Apenas 7 unidades no mundo dessa skin tem o float 0.00 ou menor. E a Wild Lotus, que é a AK da nova operação, que já tá passando todas as outras AK-47, já tá aí disparando na frente da Fire Serpent, existem apenas 7 skins dessa com o float 0.00 ou menor. E galera, eu sei que vocês devem estar bem curiosos, porque o título, a thumbnail chamaram vocês até aqui nesse vídeo, e vocês querem saber qual é a skin que eu comprei pro meu inventário, e qual é o float dela. Então eu vou mostrar pra vocês agora, sem mais enrolação, deixa o like aí no vídeo, e vamos contemplar a minha nova skin, que é uma AK-47 Factor New Wild Lotus. É isso aí, galera. Consegui uma segunda Wild Lotus pro meu inventário, A minha primeira era a Minimal Wear, e nos primeiros dias que eu peguei ela, eu achei que ela era perfeita, que ela não tinha riscos, mas comecei a analisar, encontrei alguns defeitos na minha AK-47 Minimal Wear. É claro, ela não é perfeita. Então existem algumas falhas aqui e ali, e não é apenas na Minimal Wear. Até mesmo na Factor New, existem ainda vários desses defeitos. Porém, galera, nós conseguimos uma AK-47 Wild Lotus perfeita. E quando eu digo perfeita, é porque ela não tem nenhum risco. Pode olhar de cabo a rabo dessa AK-47, ela não tem nenhum risco. E até outras AK-47s com o float melhor do que essa, apresentam alguns riscos, principalmente na parte do gatilho. Então, essa AK-47 Wild Lotus, nós podemos chamar ela de perfeita, com gatilho, sem riscos. E hoje, a minha AK-47 Wild Lotus, com o float 0.018, se encontra na posição 12 do mundo, galera. Ou seja, melhor que essa daqui, com o float mais baixo, existem apenas 11. Porém, nas condições que a minha apresenta, sem nenhum risco no gatilho, são poucas. E galera, sendo sincero agora com vocês, a minha AK-47 Wild Lotus Factor New 0.1, é com certeza a mais rara do Brasil, porque iguais a ela, existem pouquíssimas no mundo inteiro. Em questão de valores, podem existir outras AK-47 aí, em território nacional, que são mais caras que ela. Mas a gente fica aqui no YouTube, falando dessa parada de top 1 nacional, melhor do Brasil, simplesmente como um parâmetro, para comparar as skins. E saber qual o colecionador brasileiro, que tem skin com o menor float no Brasil. Mas isso, quando vai ver aí, na questão mundial, não é tão relevante. Até porque qualquer brasileiro, pode chegar e comprar uma skin, de um gringo e pronto, agora ele é o dono da melhor skin para tal arma. Mas acredito que em mãos de brasileiros, poucas AK-47s aí, são mais caras do que a minha. Uma Wild Lotus Factor New com float normal, ainda não passou, uma Fire Serpent Stattrack Factor New. Porém, como a minha AK-47 Wild Lotus, tem um float baixíssimo, de 0.1, e iguais a ela, existem apenas umas 10, eu posso dizer tranquilamente para vocês, que a minha AK, custa mais ou menos o dobro, até mais do que uma AK Factor New normal. Fazendo com que ela custe muito mais, do que uma Fire Serpent Stattrack Factor New. Então, para mim, a única possibilidade, de existir uma AK-47, mais cara no Brasil, em mãos de brasileiros, seria, se alguém tivesse, uma AK-47 Blue Jam, Tier 1, realmente muito boa, com muito azul. E eu acredito que existe sim, um colecionador, ou outro aqui no Brasil, que tenha uma AK-47 Blue Jam, que vale aí 40, 50 mil reais. Então, acho que é apenas por causa disso, que eu não posso dizer, que essa AK-47 é a mais cara do Brasil. Mas, sem dúvida, é a mais rara, porque Blue Jams no mundo, se for parar para ver, existem muitas, porém Wild Lotus no mundo, 0.1, apenas 20. Então, agora, acho que a nossa última meta, é ter, talvez, a AK-47 mais cara do Brasil. O que vocês acham disso? Nós teremos que ir atrás de uma Blue Jam, que, para quem não sabe, é uma AK-47 Casey Hardened, que tem muito azul, concentrado na parte onde importa, que é a parte que a gente enxerga. E eu falei aí, que essas AKs Blue Jam, em mão de brasileiros, podem custar aí 40, 50 mil, eu sei de um cara que tem uma AK, mais ou menos assim, galera, mas eu acho que também existem AKs Blue Jams, mais caras, né? Umas aí, perto de 100 mil reais, sei lá. De qualquer jeito, cara, é muita grana, em uma skin só. A Ward Lotus, ela não é a skin mais cara do meu inventário, para vocês terem noção, eu acredito que hoje, a skin mais cara do meu inventário, é a HAL 0.03, igual eu falei para vocês, e eu também tenho quase certeza, que ela é a M4 mais rara do Brasil. A HAL Side Track Factor New, ela é bem rara, galera. É até difícil, galera, dizer para vocês, exatamente quanto vale, essa minha M4 A4 HAL Side Track Factor New, porque o float dela é muito baixo, e isso faz ela valorizar, montanhas de dinheiros. Mas, o preço da AK-47 Ward Lotus, eu tenho uma noção melhor, por causa das outras aí, que foram vendidas, com um float aproximado, e eu diria que um preço aproximado aí, para essa skin, é 30 mil reais, mais ou menos 30 mil reais, tornando ela aí, com certeza, uma das AK-47, mais cara do mundo. E basicamente, se a gente for começar aí, essa missão de pegar a AK-47, mais cara do Brasil, eu também vou ir atrás de pegar, a WP mais cara do Brasil, porque a HAL, eu já tenho, né galera, a M4 A4, mais cara do Brasil, eu tenho quase certeza, que é a minha HAL 0.03. Bom, vamos deixar isso, para outro vídeo, espero que vocês tenham gostado, desse aqui, deixa o like aí embaixo, e a gente se vê, amanhã aqui no canal, às 18 horas. Falou!